Hoje eu vou fazer uma matéria diferente, essa aqui eu nunca fiz antes, para o pessoal da Band. A gente vai testar o Corolla original de rua com outro de competição na parte de frenagem. Então a gente vai colocar os dois carros em uma velocidade constante, 120, a gente vai estipular lá no momento e ver quanto tempo cada um leva para chegar ao zero. Um carro é muito mais fácil, que é aquele que tem ABS, tem tudo, que é o que eu vou guiar. E o outro é o do carro do Tony, onde que por uma condição dessa, parece fácil, mas não é tanto, porque ele não tem toda essa condição de pneus aquecidos, freio aquecidos. Eu teria que dar no mínimo umas três voltas para esquentar. A gente saiu do frio com o frio, do frio com o frio, você vai ver que o Corolla tem uma vantagem muito grande. Que é isso que a gente quer para o pessoal, para o público, para o pessoal que vai comprar um carro, para o pessoal que está preocupado que você vai colocar a sua família para ir viajar. Se você quer um carro que você aperta o freio saindo de casa a 50 metros, ele funciona. A gente consegue fazer o estudo aqui, na Stock Car, passar para o pessoal da Toyota. Qualquer carro de rua, desde os carros até mais preparados, você coloca numa pista como essa, são três, quatro voltas e já começa a ferver. O sistema não é feito para isso. Mas numa condição de uma frenagem rápida, ele às vezes é até melhor do que um carro de competição, que ele está pronto para frear a qualquer momento. Eu acho que o diferencial maior é o carro de rua tem o ABS e a gente não. O carro de competição, obviamente, tem um freio pronto para isso, um dimensionado para isso, leva uma certa vantagem, só que a facilidade, para o meu lado, é muito maior, porque no carro da Stock não é permitido o ABS, controle de estabilidade, um monte de coisa, para justamente deixar na mão do piloto essa finesse aí. E aí você vê que nesse teste, por exemplo, os carros mais ou menos freiam iguais. E se bobear, o Corolla de rua freia até melhor por causa do ABS. Então, mais ou menos o que esperava, o que a gente imaginava. Eu estava numa velocidade que não era ideal, estava mais ou menos ali entre 110 e 120 km por hora, eu que estava puxando o ritmo, e a freada a gente freou junto, 2,91 segundos para o carro de rua, para 2,62 segundos para o carro de competição. Quer dizer, a diferença é quase de 3 décimos, que parece pouco, mas não é pouco não. Só que o que me chamou mais atenção é a facilidade e a estabilidade que o carro de rua tem por causa justamente do ABS. O Tony sofreu um pouquinho porque ele está tudo frio, tudo gelado, freio gelado, mas é um carro com freio super desenvolvido para fazer aí uma hora de corrida sem ter problemas. Valeu, valeu. E também a curiosidade que a gente fica também, né? O que será que vai acontecer, né? É a eletrônica ajudando na rua e um bom freio, com uma boa, feito para performance, funcionando do outro lado.